56ª Zona Eleitoral, abrange também os municípios de Vazedo, Muniz Ferreira, Santo Antônio e Dom Macedo Costa. Tudo bom, doutor? Tudo bem, boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes. Só uma repercussão que está dando muito, é uma jovem, né, que trabalha até na Prefeitura Municipal, ela foi levada, encaminhada à delegacia, por, segundo informações do presidente da mesa, ter tirado fotos, né, acusando ela de tirar fotos. Conversamos com ela, ela disse que não existe provas no celular dela em relação também a esse, essa acusação, e ela acredita muito tranquila, ela disse que foi uma acusação sem provas. O que é que o senhor pode falar a respeito dessa situação? E muita gente perguntou pra mim, né, muitos internautas, Marcos, será que alguém que tirou fotos de uma cabine precisa tanto ser levado pra uma delegacia de polícia? Vamos saber agora do juiz eleitoral. Pois não, veja bem, sobre o caso concreto em si, eu tenho poucas informações, a delegada que vai fazer a apuração, mas a notícia que chegou até a gente foi de que a eleitora teria supostamente levado o celular até a cabine e tirado a fotografia da urna. Isso é crime previsto em lei, certo? Isso é crime de violação do sigilo do voto. E, portanto, em se confirmando o fato, a condução está correta. Então já fica aqui o alerta pra todas as pessoas de que não levem o celular pra cabine de votação, que já é expressamente proibido pelo TSE. E, além da proibição do TSE, tem a previsão expressa na lei de crime. Portanto, não tirem foto de urna de jeito nenhum, porque é crime, pode haver a condução pra delegacia e responder por um crime que, ainda que seja de menor potencial ofensivo, é um crime que a pessoa vai responder, é um transtorno na vida da pessoa, é uma ocorrência criminal e é errado, né? Então, fica aí esse apelo. Muito bem. Estamos com o juiz eleitoral e falando a respeito agora de outro assunto, sobre aqui, como é que está o transporte pra essa população, se está transcorrendo tudo tranquilo, tranquilamente, o transporte gratuito aqui pra população de Santo Antônio e votar? Até o momento, tudo transcorrendo na maior normalidade, sem nenhuma notícia de algum incidente, de algum problema, sem nenhum problema. Até esse momento, esperamos que continue assim até o final do pleito, às 17 horas, transportes funcionando de maneira regular, tanto na zona urbana, quanto na zona rural. O que é que pode ser falado também a respeito das poucas filas, né, que foram encontradas nesse segundo turno? Isso se deve, a gente imagina, evidentemente, em razão do menor número de candidatos, né, então, agora é só eleição de segundo turno para presidente, para governador, então, de cinco votos caímos para dois votos apenas, com apenas dois números. Então, isso ajudou muito. É natural também que o segundo turno tenha uma abstenção um pouco maior, historicamente sempre foi assim. Então, esses fatos somados fazem com que o processo corra de forma mais tranquila, e as filas sejam muito menores, como todo mundo está observando. E sobre algum outro problema, algo sinalizado pela Justiça Eleitoral, a gente está vendo tudo tranquilo, mas pode ser que a Justiça tenha alguma outra informação a passar para os nossos internautas. Não, não. Felizmente, sem nenhuma intercorrência relevante, só coisas que são comuns, corriqueiras, troca de urna, que sempre ocorre nas cidades, é muito raro não haver uma troca de urna, e a Justiça Eleitoral já está preparada para isso. Nós temos urnas de contingência que são exatamente para substituir urnas que apresentam problema, no nosso caso, hoje foi apenas uma urna ou duas, se eu não estou enganado, uma ou duas apenas. Então, assim, tudo muito tranquilo, sem nenhum problema relevante, felizmente. Graças a Deus. Agora, uma outra informação para saber. A gente também, rodando pela cidade, vê alguns bares abertos, funcionando, algumas pessoas bebendo, usando bebida alcoólica. A lei seca prevalece no segundo turno ou não está existindo, doutor? A lei seca prevalece. A chamada, apelidada de lei seca, na verdade, é uma portaria, é um ato normativo da Justiça Eleitoral, apesar de não ser uma lei. Ela é um ato que visa coibir, enfim, que ânimos políticos acirrados e ainda mais, vamos dizer assim, exaltados em razão do efeito da bebida alcoólica, cause confusão, tumulto. Então, assim, é um ato da Justiça Eleitoral que tem essa finalidade, apesar de não ser uma lei, apesar do apelido de lei seca. Então, assim, a gente conclama que a população se contenha, espere o final da votação, que é às 17 horas, para aí sim, quem quiser ir para seu bar, seu restaurante, ficar à vontade. Muito tem se falado ainda, algumas ligações que nós recebemos da ABB, daquela sessão da ABB. E também, uma outra sessão também que seria mais na ABB, nem no Colégio Santo Antônio foi tanto, mas na ABB ainda tem formação de fila. Como é que a Justiça Eleitoral já pensa em relação àquela sessão especial, doutor? É, na verdade, não tinha chegado ao meu conhecimento essa informação de que estaria havendo filas muito longas na ABB, é isso? Isso, no clube. Se houver, se até às 17 horas houver fila, vamos proceder da forma que tem que se proceder, padrão, com senhas, e quem chegar lá até às 17 horas vai ter o direito assegurado de votar. Isso aí é indiscutível. Mas esperemos que realmente não haja necessidade de prolongamento da eleição. É o que a gente espera para hoje. Inclusive que a apuração termine muito mais cedo do que terminou no primeiro turno. Eu também estou torcendo para isso, esperando também que as urnas de Santo Antônio sejam logo apuradas para a gente poder lançar logo elas em primeira mão. Ou na outra eleição, no primeiro turno, quer dizer, demorou muito de ser lançadas essas urnas, e a gente ficou naquela expectativa muito grande. Esperamos que agora seja muito rápido para a gente poder mostrar para os nossos internautas a agilidade também que tem a Justiça Eleitoral aqui de Santo Antônio. Sem dúvida. Pode ter certeza que mais rápido do que o primeiro turno será. E, de nossa parte, a gente espera também terminar o mais rapidamente possível. Vamos trabalhar para isso. E é isso. Estamos chegando já aí na reta final. E estamos aqui à disposição. Conclamo quem não tenha votado ainda aí votar. e desejo um bom domingo a todos, bom voto, calma, serenidade para todo mundo. E vamos lá que está chegando na reta final. Doutor Carlos Alberto, muito obrigado. Só para poder fechar essa entrevista, é óbvio, no primeiro turno foi muito comentado sobre a seguridade das urnas eletrônicas. Foi um papo agora que no segundo turno acho que diminuiu mais. Mas no primeiro turno sempre falavam, as urnas eletrônicas, Marco, será que é de verdade? Será que tem garantia no voto do cidadão, aquele que está votando e tal? É bom ressaltar isso, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. E você colocou algo muito importante. Essa narrativa que tinha sido criada questionando a integridade do sistema eleitoral brasileiro, de fato parece que ela se esvaiu. Mal se vê falar sobre isso no segundo turno. Ainda bem, né, porque foram diversos tipos de auditoria, de diversos órgãos, até observadores internacionais, eram até o Brasil para poder verificar a integridade das nossas urnas e do nosso sistema eleitoral. Então acho que realmente esse assunto está sepultado. Então temos que ter confiança no nosso sistema eleitoral e cada um votar e aceitar o resultado que a eleição vai trazer. Com certeza. Muito obrigado, doutor Carlos Roberto, aqui juiz eleitoral, aqui abrange as cidades de Dom Macedo, Muniz Ferreira, Varzedo e aqui em Santo Antônio de Jajus. Muito obrigado.